Alho, cultivando a dura terra Vou fumando meu cigarro Vou cumprindo meu horário Lançando meu cimento à terra E tão grande o alentejo Tanta terra abandonada A terra é que lá o vão Para bem desta nação Devia ser cultivada Tem sido sempre esquecido A margem e ao sul do tejo A gente desempregada Tanta terra abandonada É tão grande o alentejo Trabalha, homem, trabalha Se queres de algum valor Os calos são os e-méis Os calos são os e-méis Do homem trabalhador E tão grande o alentejo E tão grande o alentejo Tanta terra abandonada A terra é que lá o vão Para bem desta nação Devia ser cultivada Têm sido sempre esquecido A margem e ao sul do tejo Ai, gente desempregada Tanta terra abandonada E é tão grande o alentejo E é tão grande o alentejo